A barreira se adianta e o juiz não faz nada. Gol! Um golaço de falta pra ver, rever, ver de novo. A galera do Tottenham tá comemorando e a gente vai ver o replay. O Bale é bom com a bola rolando e com a bola parada também. Que lindo gol de falta. O goleirão...